muito bom dia aí a todo mundo do canal Ludo de União Rosa do Deserto passando aqui pelas Pachepódium olha só as Pachepódium olha só são as primas da Rosa do Deserto mas não é sobre elas que a gente vai falar vamos falar aqui sobre as características dessa gorduchinha pessoal essa aqui é um Arábicum certo qual é as principais características de um Arábicum galhos finos saindo de um grande caldex olha só isso pessoal olha só isso então que é um super caldex né elas criam esse super caldex mais resistente e mais duro ele ele é mais lenhoso né ela é mais resistente é uma planta mais resistente e aí ela sai assim muitos galhos né característica um caldex bem mais gordinho né na verdade um bem mais gordão né característica número 2 galhos finos e muitos galhos característica número 3 a florzinha pessoal olha só florzinha pequenininha é assim a florzinha olha pequenininha certo bom então essas são as principais características da Arábicum vou mostrar outras Arábicums aqui aqui para vocês verem ó olha essa aqui toda florida coisa linda magnífica bom então ela dá muitas flores né olha só e olha só coisa linda e olha esse caldex pessoal olha isso aqui ó e olha isso então muito lindo muito lindo agora vou mostrar a última vou passar aqui por algumas flores belas aqui do Parais do Pehã e vou chegar aqui na última olha essa matriz de egg roll pessoal e interrompendo aqui o vídeo sobre as Arábicums matriz do egg roll e depois a gente vai fazer um vídeo fazendo o levantamento dessas plantas e essa aqui é a sangue do dragão né o sangue do dragão e depois a gente vai ver aqui como é que faz o levantamento de uma planta desse porte né e um dia vocês vão ver aqui no canal levantamento da gigante né Pena vamos fazer aqui o levantamento da gigante aqui com certeza nós estamos preparando vamos preparar olha só essa Arábico do caulo escuro né observa aí a cor dela é um escuro avermelhado né e mais alto mais alto que eu eu tenho 1,79m pessoal então essa Arábico aqui deve ter uns 2m de altura de altura e ela não tá em jarro grande não tá no chão praticamente olha o tamanho desse caldex característica número 4 as folhas elas são aveludadas parece que tem um veludozinho nas folhas da Arábico você pega atrás ela é aveludada e na frente também é aveludada muitas pessoas confundem a Arábico com algumas híbridas porque a híbrida às vezes tem a folhinha aveludada mas é só atrás Arábico original como essa ela tem é a folha aveludada atrás e na frente certo e daqui a pouco vamos ter novamente sementes aí que eu vou vir passar um dia fazendo inseminação aqui né fazendo a polinização aqui dessas Arábicos todas então é isso conhecendo aqui um pouco mais sobre as Arábicos olha o tamanho da florzinha coisa linda olha aqui um cacho parece buquê né parece buquê de tão linda olha isso pessoal isso é um Arábico de respeito né muito linda então é isso as características da Arábico característica 1 Caldex muito gordo né bem mais gordo que as obesos galhos finos saindo por todo o corpo do Caldex né e outra característica a florzinha pequenininha né e a outra característica a folha aveludada quero agradecer a Deus e a todo mundo que faz aí o canal Leandro Junior Rodos Deserto crescer a cada dia mais compartilhe os vídeos deixe o seu like deixe um comentário aqui embaixo o que é que vocês acharam da Arábico quem gosta aí mais da Arábico do que da obeso né e se você não conhece ainda sobre as espécies da Rosa do Deserto assista agora esta aula que vai aparecer aqui nesse card que vai sair aqui ó aqui certo aula sobre as espécies de Rosa do Deserto você vai aprender e vai saber tudo sobre as espécies de Rosa do Deserto só aqui no canal Leandro Junior Rosa do Deserto um grande abraço fiquem todos com Deus na Santa Paz era um era um 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 Obrigado.